Olá professor, olá a todos da rede, meu nome é Cid Quintela, trabalho no Nutec e hoje eu tenho uma dica muito importante para passar para vocês. A gente tem percebido uma determinada dificuldade dos professores em conectar o Chromebook à TV, à Smart TV. Então, só para a gente recatoar, o nosso Chromebook ele tem uma e uma única entrada, que é uma entrada USB tipo C, essa entrada aqui. Ela serve para carregar o equipamento, ele vem com o carregador e desse carregador você tem o cabo USB tipo C e também ele serve para você conectar, conectar equipamentos como a TV também. Bem, só que a gente tem um probleminha, a nossa TV ela tem uma entrada que é padrão hoje das Smart TVs, que é esse aqui, que é o HDMI, uma tecnologia de transmissão de vídeo e áudio de alta definição. Ok? É, conectando a TV, estamos aqui com a TV já preparadinha, já conectamos o cabo na outra ponta e precisamos conectar no nosso Chromebook. Só que a gente tem um probleminha, o Chromebook ele não tem o conector HDMI. Então, a gente vai precisar de um conversor de mídia. Então, esse conversor, o que é que ele faz? Ele pega um sinal que vem no padrão HDMI e sai, ou melhor, na verdade, ele sai HDMI e ele entra HDMI e ele sai no USB-C. Ok? Então, a gente vai conectar o conector USB-C na entrada USB-C do Chromebook e aqui ele vai ficar livre para a gente conectar o nosso conector HDMI. A vantagem, uma grande vantagem do conector USB-C é que ele não tem, ele é simétrico. Então, ele não tem, se você colocar ele nos dois, nos dois, nos dois sentidos, não tem problema nenhum ou inverter, tá? Então, pronto. Uma vez conectado, nós vamos abrir o nosso Chromebook, ligar, pronto. A TV, automaticamente, ela reconhece que tem alguma coisa conectada na porta HDMI. Ok? Vamos entrar com a conta do aluno. Procure usar sua conta institucional, tá? Seu e-mail. Se você não tiver o e-mail, procure no TEC. Se você tem algum problema de senha também, procure no TEC para que possamos resolver a sua situação. Pronto. Como vocês viram aqui na TV, já foi conectado, tá? Já está conectado ao nosso Chromebook. Só que não está aparecendo. Percebam que... Deixa eu restaurar aqui. Pronto. Percebam que não está aparecendo lá. Ok? Então, ele está configurado por default somente em uma tela. Ok? Então, o que eu fiz aqui, eu estou espelhando a tela lá. Eu tirei da tela. com definição muito pequenininha. Mas acredito que não seja somente isso. Então, eu estou trazendo novamente para cá. Vou trazer novamente para o... Pronto. Opa, escapuleu. Você pode clicar e arrastar e trazer ele... Deixa eu restaurar ele. Pronto. Aqui eu vou clicar, segurar. E eu estou pronto. Trouxe ele novamente para o Chrome. Bem, se você... Deixa eu aumentar aqui esse brilho. Se você quiser configurar para que ele compartilhe a tela, ou seja, tudo que você esteja vendo no Chromebook, esteja vendo também na TV. Então, você vai buscar uma catraca, uma catraca em configurações. Tem essa opção aqui. E você vai buscar dispositivos e em dispositivos você vai buscar tela. Quando você clicar aqui, espelhar tela integrada. Então, gente, clicando aqui em espelhar tela integrada, automaticamente vai aparecer na TV. Então, essa opção tela integrada, ela faz com que você compartilhe simultaneamente o que está na sua tela do Chromebook com a tela da TV. Ok? Então, aqui vocês podem abrir uma apresentação, um site que você queira mostrar. E vai estar simultâneo, tanto no Chromebook, como na sua tela também. Então, para você compartilhar a tela, você vai na bandeja de ícones. Aqui você vai encontrar uma catraca, né? Nessa catraca. Clicando. Dispositivos. Em dispositivos, tela. E aí vai ter a opção espelhar tela integrada. Se você desmarcar aquela caixa de diálogo, ele deixa de compartilhar a tela. Marcando, ele volta a compartilhar a tela novamente. Ok? Aqui você tem algumas configurações. Se a definição estiver muito pequena, né? Você consegue aumentar ou diminuir. Ok? Com isso, a gente finaliza o nosso primeiro vídeo. Que é essa pequena dica, né? Para você compartilhar como conectar o seu Chromebook à sua TV. Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.